Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos para mais um dia poderoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para que quando eu entrar aqui em oração você seja notificado pelo YouTube. E não esquece, deixe aqui o seu joinha porque é importante para o YouTube recomendar as orações para mais e mais pessoas virem fazer parte da rotina espiritual conosco. Amém? E o poder da palavra deste dia de hoje se encontra em Salmos de 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para todo o sempre. Amém? Que cântico dos Salmos lindo. O que o Senhor vem nos falar através deste cântico? Se você está em Cristo, se você está em Jesus, ele é a sua rocha. Olhe agora neste exato momento para o alto. Com fé, é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não há nada impossível para o nosso Deus. Eu não sei qual é o momento que você está passando agora, neste dia de hoje em sua vida. Mas saiba, nem todo mal é para a morte. Às vezes o Senhor está te ensinando a ser forte. Deus só prova a quem Ele ama para nos ensinar. E um dia, toda esta provação, tudo isso que você tem passado. Vai ser transformado em hino de vitória. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Deus, independente dos nossos momentos e das nossas fases. Ele nunca perde o controle da situação. Amém? Independente de qualquer coisa, confie inteiramente no Senhor, que o mais Ele fará por você. Receba esta palavra. Amém? Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por eu estar aqui agora, te louvando e engrandecendo o teu santo nome. O Senhor fala na sua palavra que nós precisamos viver um dia de cada vez. Porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Deus, então, nos guarda neste dia de hoje. Nos livra de tudo aquilo que não provenha do Senhor. Toma a nossa mente, toma a nossa boca, os nossos ouvidos e os nossos passos. Deus, que nós venhamos caminhar com os teus passos, falar com a tua boca, ouvir com o teu ouvido e enxergar com os teus olhos. Deus, nos ensina a reconhecermos os nossos erros. Nos ensina, Pai, a cada dia, a cada instante, consagrar tudo que nós temos a Ti. Nos ensina a reconhecer, Pai, aquilo que o Senhor verdadeiramente quer de nós. Para que nós venhamos chegar às nossas promessas. Deus, toma os nossos passos e os nossos caminhos. Nos dê direção para onde o Senhor quer que a gente caminhe. Pai, afasta da nossa vida tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Prepare boas amizades, pessoas verdadeiras para estar à nossa volta. Nos livra de toda inveja, de toda contenda. Neste dia de hoje, Pai. Deus, obrigada pela minha casa, pela minha família. Obrigada pela vida do meu filho, do meu marido. Obrigada, Espírito Santo, por suprir todas as nossas necessidades e não deixar faltar o pão de cada dia. Obrigada, Pai, por ser a direção da minha vida. Obrigada por ser o centro de todas as coisas para mim. Obrigada, Pai. Sem Ti, Espírito Santo, nós não somos nada. Ensina todas as pessoas que entrar aqui nesta oração a reconhecer que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Eu não sei, Espírito Santo, que muitas pessoas que vão entrar nesta oração têm passado em suas casas, em suas lutas, em suas vidas. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. Dê direção para todas elas, Pai. Ensina a elas, Senhor, a lutar com as armas espirituais e não com as armas carnais. Porque o Senhor fala que com Cristo nós somos mais que vencedor. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Para tudo há um propósito abaixo do céu. Deus, restitui, Pai, tudo aquilo que foi perdido. Arranca toda dúvida, todo medo. Cura toda depressão, toda ansiedade. Nos ensina, Espírito Santo, a confiar completamente em Ti. Nos ensina, Pai. A Te reconhecer em tudo, acima de todas as coisas. Toma a direção das nossas vidas, dos nossos pensamentos, Espírito Santo. Para que nós não venhamos fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito. Nós temos que fazer sempre aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso dia e guarda todos nós. Envia os Teus anjos, Pai, para acampar ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa casa, do nosso carro. Em nome de Jesus, amém? Receba esta oração. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aqui o seu joinha. É importante você fazer isso, para que o YouTube recomende a oração para mais e mais pessoas. Pai nosso que estás no céu, santo e picado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graça e paz. Amanhã de... Amanhã não. Mais tarde eu estarei aqui com vocês novamente na oração da noite. Tá bom? Então não se esqueça de ativar o sininho para você ser notificado quando eu colocar a oração aqui no YouTube. Tá bom? Graça e paz que o Espírito Santo envie os anjos agora para acampar ao seu redor. Que o Espírito Santo tome os seus pensamentos. Que ele arranque tudo aquilo que não provenha do Senhor da tua vida. Os pensamentos maus, todo o engano, toda a dúvida. Que o Espírito Santo do Senhor arranque agora em nome de Jesus. Amém? Graça e paz e até mais tarde.